Você já reparou que tem dias que a gente acorda com alguma coisa na cabeça? Eu também, eu tenho dessas. Acordo e o primeiro pensamento parece que gruda e eu fico com ele um tempão. E hoje foi assim. Eu amanheci e um dos primeiros pensamentos que eu tive foi sobre o tempo e a eternidade e o momento presente. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com você hoje. Em primeiro lugar, eu acho que é bem importante eu dizer para você que não fumei nada, não tomei nada estranho, não estou tendo alucinações, mas o papo de hoje é assim um pouco louco, porque a nossa cabeça é louca mesmo. Mas o que me levou alguma reflexão essa manhã sobre o tempo foi perceber as pessoas à minha volta, pessoas da minha família com quem eu converso e eu mesma me pegando no pensamento a respeito do futuro. Assim, quando será que isso vai acabar? Quando será que a gente vai poder andar por aí normalmente, viajar, pegar um avião? Eu quero visitar minhas filhas. Como é que fica? E a gente fica assim nessa expectativa a respeito de algo, né? Uma expectativa para que o presente mude de alguma maneira. Daí eu pensei assim, e se não mudar? E se tudo que estiver acontecendo hoje, agora, durar para sempre? E essa for a nossa vida daqui para sempre? Todo o futuro. Aí eu imaginei aqui, né? Minha casa, as pessoas com quem eu moro, a condição que eu estou vivendo. E pensei, e se for para sempre? E se nunca mudar? Tipo uma brincadeira assim comigo mesma. E daí eu fui encontrando a paz dentro do para sempre. Porque se for para sempre assim, eu vou buscar me acomodar nessa situação de fato. E não pensar nada a respeito do futuro. Porque eu não sei, e aí eu destruo todas as expectativas. Porque eu já sei que é isso mesmo. E está tudo bem. E quando eu fui nesse lugar, com essa reflexão, me veio outra coisa. O momento presente, ele é de fato a eternidade. Quando a gente está aqui, olha, eu com a minha caneca de chá, e eu só estou aqui com ela, esse momento, ele pode ter uma percepção de eternidade dentro dele. É isso que eu quero dizer. De nenhuma expectativa do futuro. Nada vai mudar. Só sou eu e a minha caneca de chá. Só eu e este momento presente. E daí todo o eterno cabe aqui dentro. Eu pensei também o seguinte. Se a gente não tem nenhuma expectativa, a gente busca o melhor nesse instante. E não espera que o melhor vai acontecer amanhã, ou semana que vem, ou quando o isolamento social terminar. Não, o melhor pode ser agora. Então, se eu estou convivendo com alguém que está um pouco difícil, imagina se eu soubesse, nossa, eu vou ter que conviver com essa pessoa para sempre. O que eu faria? Olha, eu ia procurar paz nesse relacionamento. Custe o que custasse. porque é a minha paz que está em jogo para sempre. E se eu tiver uma condição física agora e eu sei que essa é a minha condição e é nessa situação que eu vou viver para sempre, eu vou buscar melhorar a minha condição física dentro dessa situação. E não depois. quando a quarentena acabar. Mas agora. Quando a gente se coloca nesse momento presente e põe o eterno dentro desse momento, eu acredito que a gente dá o nosso melhor neste instante. Sem nenhuma expectativa do futuro. Mas se a gente se aprofundar mesmo nesse pensamento, a pergunta é e quem disse que existe futuro? A gente não sabe nada mesmo. E talvez, de fato, essa quarentena, isolamento social, dure muito mais do que a gente imagina. Ou talvez termine em uma ou duas semanas. Nós não sabemos. E por que não a gente aproveitar o fato de que não sabemos e destruir todas as expectativas? Não sei quando isso vai terminar e não importa. Porque o meu melhor acontece agora. É. Essa é a minha reflexão maluca dessa manhã. Sem ter fumado nada. Sem ter usado nada. É só deixar a cabeça aí por esse caminho. A eternidade no momento presente. E talvez você possa aproveitar o seu sábado e fazer esse exercício. e se tudo o que eu vivo hoje for o eterno. É isso aí. Se você gostou das minhas reflexões, comenta aqui comigo, faça a reflexão junto comigo, faça o exercício, veja o que acontece, depois me conta. Deixa um gostei no vídeo para mim e compartilhe com qualquer pessoa que estiver por aí com muita expectativa a respeito do futuro. Um beijo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto